Gente, aqui no Pio Magazine a diversão é completa e olha só pra você que está procurando aí coleção de Lego, aqui você vai encontrar praticamente a coleção inteira, são vários modelos, são vários joguinhos aí da Lego que você vai encontrar. Agora, gente, eu quero mostrar também pra você a Patrulha Canina, essa todo mundo adora, as crianças vão amar, olha só que você vai encontrar todos e também os bonequinhos, olha que graça, gente, você não pode perder a oportunidade de presentear aqui no Pio Magazine. Eu quero que você veja também uma novidade, o robô camaleão, esse robô aqui está vendendo muito, as crianças adoram. Agora, pra você que quer dar um presentinho aí pro seu papai, mais um presente bacana, o papai gosta de colecionar aí os carrões, olha só essa coleção imensa que você vai encontrar aqui no Pio Magazine. Dá só uma olhada, gente, são carros personalizados pra colecionar, pra você deixar aí o seu quarto, o seu escritório muito mais bonito e muito mais elegante e olha, sem perder a essência, a essência de ser criança e isso você encontra aqui no Pio Magazine. Então vem pra cá, gente, Rua das Embuias, 531, Jardim São Paulo, em Americana. Vem ser feliz, vem ser Pio Magazine.